Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os artigos 17 e 14, parágrafo 3º, inciso 5, da Constituição Federal. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O Partido Político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Parágrafo único. O Partido Político não se equipara às entidades paraestatais. Artigo 2º. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Artigo 3º. É assegurada ao Partido Político autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. § 1º. É assegurada aos candidatos, partidos políticos e coligações, autonomia para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário, observados os limites estabelecidos em lei. Artigo 4º. É assegurada aos partidos políticos, autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios. Artigo 5º. O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até oito anos. Artigo 5º. Exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário, ficam vedados a extinção automática do órgão e o cancelamento de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Artigo 4º. Os filiados de um partido político têm iguais direitos e deveres. Artigo 5º. A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. Artigo 6º. É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza e adotar uniforme para seus membros. Artigo 7º. O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. § 1º. Só é admitido o registro do Estatuto de Partido Político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de dois anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político correspondente a, pelo menos, 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço ou mais dos estados, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. § 2º. Só o partido que tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral pode participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos fixados nesta lei. § 3º. Somente o registro do Estatuto do Partido no Tribunal Superior Eleitoral assegura a exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização, por outros partidos, de variações que venham a induzir a erro ou confusão. Art. 8º. O requerimento do registro de partido político dirigido ao cartório competente do registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede, deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a 101, com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos estados, e será acompanhado de, inciso 1, cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido. § 2º. Exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu inteiro teor, o programa e o estatuto. 3º. Relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade, número do título eleitoral com a zona, sessão, município e estado, profissão e endereço da residência. § 1º. O requerimento indicará o nome e a função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do partido no território nacional. 2º. Satisfeitas as exigências deste artigo, o oficial do registro civil efetua o registro no livro correspondente, expedindo certidão de inteiro teor. 3º. Adquirida personalidade jurídica na forma deste artigo, o partido promove a obtenção do apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o parágrafo 1º do artigo 7º e realiza os atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos e designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto. Artigo 9º. Feita a constituição e designação referidas no parágrafo 3º do artigo anterior, os dirigentes nacionais promoverão o registro do estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, através de requerimento acompanhado de, inciso 1, exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidários, inscritos no registro civil. 2º. Certidão do registro civil da pessoa jurídica, a que se refere o parágrafo 2º do artigo anterior. 3º. Certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido obtido o apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o parágrafo 1º do artigo 7º. § 1º. A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita por meio de suas assinaturas, com menção ao número do respectivo título eleitoral em listas organizadas para cada zona, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestados pelo escrivão eleitoral. § 2º. O escrivão eleitoral dá imediato recibo de cada lista que lhe for apresentada e, no prazo de 15 dias, lavra o seu atestado, devolvendo-a ao interessado. § 3º. Protocolado o pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral, o processo respectivo, no prazo de 48 horas, é distribuído a um relator, que, ouvida a Procuradoria-Geral, em 10 dias, determina, em igual prazo, diligências para sanar eventuais falhas do processo. § 4º. Se não houver diligências a determinar, ou após o seu atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral registra o Estatuto do Partido, no prazo de 30 dias. Artigo 10. As alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no ofício civil competente, devem ser encaminhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral. § 1º. O partido comunica à Justiça Eleitoral a constituição de seus órgãos de direção e os nomes dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas para a anotação, inciso 1, no Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional. § 2º. Nos tribunais regionais eleitorais, dos integrantes dos órgãos de âmbito estadual, municipal ou zonal. § 2º. Após o recebimento da comunicação de constituição dos órgãos de direção regionais e municipais, definitivos ou provisórios, o Tribunal Superior Eleitoral, na condição de unidade cadastradora, deverá proceder à inscrição, ao restabelecimento e à alteração de dados cadastrais e da situação cadastral perante o CNPJ, na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Artigo 11. O partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral pode credenciar, respectivamente, inciso 1, delegados perante o juiz eleitoral, 2, delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral, 3, delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo único. Os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o partido perante quaisquer tribunais ou juízes eleitorais. os credenciados pelos órgãos estaduais somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais do respectivo Estado, do Distrito Federal ou Território Federal e os credenciados pelo órgão municipal perante o juiz eleitoral da respectiva jurisdição. Artigo 11a. Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. § 1º. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária. 2º. Asegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes de federação. 3º. A criação de federação obedecerá às seguintes regras. Inciso 1. A federação somente poderá ser integrada por partidos com registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral. 2º. Os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ela afiliados por, no mínimo, quatro anos. 3º. A federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias. 4º. A federação terá abrangência nacional e seu registro será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. 4º. O descumprimento do disposto no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo acarretará ao partido vedação de ingressar em federação, de celebrar coligação nas duas eleições seguintes e, até completar o prazo mínimo remanescente, de utilizar o fundo partidário. 5º. Na hipótese de desligamento de um ou mais partidos, a federação continuará em funcionamento até a eleição seguinte, desde que nela permaneçam dois ou mais partidos. 6º. O pedido de registro de federação de partidos encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral será acompanhado dos seguintes documentos. 1º. Cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos órgãos de deliberação nacional de cada um dos partidos integrantes da federação. 2º. Cópia do programa e do Estatuto Comuns da Federação Constituída. 3º. Ata de eleição do órgão de direção nacional da federação. 7º. O Estatuto de que trata o inciso 2 do parágrafo 6º deste artigo definirá as regras para a composição da lista da federação para as eleições proporcionais. 8º. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais. 9º. A arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, a propaganda eleitoral, a contagem de votos, a obtenção de cadeiras, a prestação de contas e a convocação de suplentes. 9º. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, de partido que integra a federação.